Declaração Nefossai Rússia, portavoz Carolina de Oliveira, de Rússia Conferência e Imprensa e a sede nacional, candidatura a Presidente da República, José Ramos Horta e Emutin Sabaruné. A Câmara da República, José Ramos Horta e Emutin Sabaruné A Câmara da República, José Ramos Horta e Emutin Sabaruné A Câmara da República, José Ramos Horta e Emutin Sabaruné A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL